Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta nossa quarta aula de filosofia, um bom momento para vocês. Bom, e nesta aula nós vamos discutir um pouco, então, sobre linguagem e sobre pensamento. Não, esta não é uma aula de literatura, nós ainda estamos na aula de filosofia. Mas, uma vez que nós estamos introduzindo o pensamento da filosofia, estamos começando a conhecer alguns conceitos, nós já entendemos de forma ainda superficial o que é a filosofia, entendemos que a filosofia tem um processo de dinamização, de construção, já entendemos que a filosofia precisa ser localizada, pelo menos a sua origem, ela precisa ser localizada no tempo e no espaço, então, estamos falando aí de 600 anos antes de Cristo, é a data, a localização temporal das origens da filosofia, e precisamos localizar também essa filosofia no espaço, então, estamos falando de Grécia, a Grécia clássica, a Grécia antiga. Bom, a partir do momento que nós começamos a compreender que a filosofia, ela nasce a partir de um processo de transformação do pensamento humano, a gente estava falando sobre estruturas de pensamento, a filosofia nasce no processo de passagem de um pensamento que é estruturado a partir dos mitos, e passa agora a se estruturar a partir da razão, a partir da argumentação. Bom, uma vez que nós compreendemos, então, e iniciamos essa compreensão de que a filosofia diz respeito a uma estrutura de pensamento, que está sendo alterada, e que este pensamento, essa nova estrutura de pensamento diz respeito a razão, vou colocar aqui rapidinho para vocês, diz respeito a razão, é necessário que a gente compreenda, então, dentro deste conceito de razão, o conceito de linguagem, por quê? Porque a linguagem, os seus símbolos, os seus signos, os conceitos que aparecem a partir disto daqui, que nós estamos chamando de linguagem, é que será o veículo, dentro do conceito de razão, a linguagem aparece como um veículo a partir do qual o pensamento se expressa, Filosofia é a busca de um conhecimento, este conhecimento, que agora é racional, ele vai ser expresso a partir da linguagem, toda comunicação que permite que a razão seja utilizada, sobretudo aqueles conceitos ideais, idealísticos, aqueles conceitos de existência ou não existência, as abstrações, para que a gente consiga compreender estes elementos, é necessário que a gente compreenda um dos grandes fenômenos do ser humano, que é a capacidade de comunicação, uma comunicação complexa, a partir de algo que a gente chama de linguagem, então, isto aqui é fundamental, a linguagem, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela mimetizada, seja ela apontada, seja ela ilustrada, perceberemos aí que existem diversas formas de comunicação, ou daquilo que nós chamamos de linguagem, este é o grande instrumento do filósofo, está certo? O pensamento, ele não é nada sem a linguagem, porque é a partir da linguagem que o pensamento se refunda, é a partir da linguagem que o pensamento é possível, tanto ele é possível a simbologização, a organização das ideias ainda no pensar, como a própria expressão daquele pensamento, o ensinamento daquele pensamento, que nós vamos chamar de conhecimento, então, é importante que a gente faça esta leitura, a partir daqui, tá bom? Bom, passando para frente, então, eu vou pedir para que vocês façam uma análise rápida, só para a gente poder, só ilustrativa mesmo, de um tipo de linguagem específica, que é a fotografia, queria que vocês analisassem esta imagem, uma fotografia de 1929, que representa a crise de 1929, da pausa no vídeo e rapidinho, e façam uma breve análise desta fotografia, dos símbolos desta fotografia. Bom, acredito que vocês tenham feito esta pausa, acredito que vocês não estão assistindo a minha aula na velocidade 1.25, 1.5, estão assistindo na velocidade normal, assim espero. Bom, olhando para esta imagem, tem alguns elementos aqui, que são importantes para a gente, aqui a gente vai encontrar a linguagem escrita, aqui a gente tem também a linguagem ilustrativa, e aqui existem algumas imagens, que também são simbólicas, ou signatárias, que diz respeito à interpretação, e aqui a gente já começa a dar uma sofisticação ao conceito de linguagem, o processo de interpretação dos símbolos. Bom, esta imagem aqui, ela representa uma fila de pessoas desempregadas, uma fotografia que foi tirada em 1929, acredito eu que em Nova York, mas é nos Estados Unidos, ou talvez seja em New Orleans, Nova Orleans, alguma coisa assim. É uma foto de 1929, que foi tirada nos Estados Unidos, todos vocês já sabem isso, dando história, que em 1929 tivemos o crack da Bolsa de Nova York, a queda da Bolsa de Nova York, que foi uma das maiores crises, talvez a maior até hoje, a maior crise econômica do capitalismo, perdão, deixa eu voltar aqui, talvez seja a maior crise do capitalismo, a de 1929, e aqui nós temos uma imagem, um letreiro, um cartaz aqui, talvez um outdoor, que representa talvez um momento, a fotografia indica isso, um momento logo anterior à crise de 1929. Então, nós sabemos aqui que os Estados Unidos, por causa da Primeira Guerra Mundial, ele se torna uma grande economia, e nós temos aquele símbolo do jeito americano. Aqui, neste cartaz, nós temos essa frase, aqui, World Highest Standard of Living, não sei se eu pronunciei corretamente, que a tradução, talvez na tradução literal, seja, o mais alto padrão de vida do mundo, dizendo, os Estados Unidos possuem o maior alto, o mais alto padrão de vida do mundo, e logo aqui nós temos, there is no way like the American way, não há modo como modo americano, então não existe jeito, não existe outra forma, a melhor forma de existir, é a forma americana. Aqui a gente está fazendo, é uma propaganda dos Estados Unidos, sobretudo com relação a outras culturas sociais, a outros modos de vida pelo mundo, então é a propaganda dizendo, olha, o melhor modo de vida que existe, é o jeito americano, o melhor jeito, é o jeito americano, talvez assim fique mais, mais clara a mensagem, o mais alto padrão de vida do mundo, não existe melhor jeito de se viver, como o jeito americano, e aqui a gente tem uma imagem, de uma família feliz, o pai, a mãe, os filhos, um cachorro, me lembra muito, a música, daquele cantor sertanejo, como é que é o nome dele, agora eu me esqueci o nome do rapaz, que fala assim, eu, você, dois filhos, um cachorro, eu esqueci o nome do cantor, é um cantorzinho que tem aí, Luan Santana, lembrei, lembrei, Luan Santana, aquela ideia de família nuclear, família feliz, todo mundo passeando, aqui no carro novo, é um bem, um bem durável, o carro, por aí vai. Bom, só que isso daqui parece que é uma fantasia, que um sonho, o sonho americano, é um sonho que parece que já foi, já é passado, porque logo em seguida o que nós temos aqui, são pessoas americanas, norte-americanas, que por causa, inclusive, do processo econômico, e das bolhas econômicas que estouraram em 29, o mundo está em crise, na verdade, o centro, o epicentro dessa crise é os Estados Unidos, e aqui uma fila de americanos, com a cestinha na mão, essa colinha na mão, estão vendo, indo buscar um sopa, buscar alguma doação, porque estão desempregados, estão famintos, estão sem casa, sem moradia, morando na rua, situação de completa desilusão. Então, essa fotografia é bastante simbólica, porque ela representa muitas coisas, existe uma explosão de informações aqui, como o mais alto padrão de vida do mundo, como assim não existe jeito, como o jeito americano, parece que isso apenas faz parte do mundo das fantasias, porque a realidade, os seres humanos reais, os norte-americanos reais, neste momento histórico, estão aqui na fila do desemprego, com o Pires na mão, literalmente, buscando uma doação, alguma coisa aqui, para poder sobreviver. agora vejam bem, isto aqui é uma análise um pouco sociológica, que a gente faz do período histórico, da fotografia como um todo, mas o que nos interessa aqui, neste momento, para a gente poder construir uma ideia filosófica, é a linguagem. Veja bem, todos esses elementos que nós ressaltamos, e que nós listamos aqui, eles estão expressos a partir de diversas características, são características complexas que nos dizem isso. Tudo isso que eu falei com vocês, não existe um texto literalmente escrito aqui, que representa essas contradições, como que nós somos capazes de interpretar esta fotografia, e de ressaltar, de produzir esta crítica, que nós acabamos de fazer aqui, um cartaz que representa um sonho, e uma realidade que é representada por uma fila do desemprego, como nós somos capazes de fazer isso? Veja bem, esta fotografia é capaz de nos comunicar algo, só que algo bastante complexo, e este complexo, este ser complexo, diz respeito à capacidade que o ser humano tem, no processo filosófico, ou seja, no processo de busca e de construção do conhecimento, de criar um elemento chamado símbolos, aliás, um elemento chamado linguagem, que é constituído por símbolos específicos, um mais sofisticado do que o outro. A gente consegue, inclusive, fazer uma separação aqui, se a gente passar um corte aqui, esta imagem aqui do outdoor, ela é uma comunicação perfeita. aqui as imagens falam por si, esta imagem traduz para a gente felicidade, esta imagem traduz para a gente equilíbrio, esta imagem aqui da família, traduz para a gente estabilidade, traduz para a gente segurança, pai, mãe, filhos, cachorro, um bem durável, uma propriedade, as frases em si, elas também são capazes de trazer para a gente um outro elemento, um mais alto padrão de vida do mundo, algo que dá uma certa noção de segurança, não há jeito como o jeito americano, não está se falando de outros lugares, está falando do jeito americano e por aí vai. Esta imagem de baixo, ela traduz uma outra coisa, mesmo que a gente fizesse essa separação, o que é isso aqui? Homens, mulheres, crianças, pires na mão, numa fila de desemprego, com frio, certamente aqui é o inverno, o finalzinho do outono dos Estados Unidos, todos nós sabemos que é bastante frio, e o conjunto da imagem é mais complexo ainda, porque revela contradições e por aí vai. Veja, toda esta comunicação, ela não é uma comunicação direta, é uma comunicação que por vezes, ela é indireta, e para que nós sejamos capazes de compreender, de observar estas figuras, letras, palavras, expressões, e por aí vai, para que nós consigamos juntar estas coisas, e transformar isto em uma ideia, em uma ideia, em um conceito, em uma crítica, é necessário uma linguagem, uma estrutura de linguagem, que é complexa, e que é algo produzido apenas pelos seres humanos. Eu estou dizendo isso, porque é o seguinte, nós podemos dizer, deixa eu passar para frente rapidinho, nós podemos dizer, eu acho que eu deixei um pouquinho lá na frente, depois eu volto aqui, não, deixa eu voltar lá antes, eu estou dizendo que a linguagem, é um processo estritamente do ser humano, porque alguém pode dizer assim, ah professor, mas outros animais também não possuem linguagem, o meu cachorro, por exemplo, ele me aponta as coisas, parece que o meu cachorro está querendo conversar comigo, quando eu pego na coleira, então ele já sabe, ele compreende que talvez nós vamos passear, então ele fica feliz, ele demonstra com o rabo, que ele está feliz, ou que ele está triste, ou ele late, ele demonstra que ele está zangado, que ele está com raiva, outros animais fazem a mesma coisa, ou fazem algo parecido, macacos às vezes conseguem, existem alguns estudos inclusive que demonstram que alguns macacos conseguem inclusive dominar um lote pequeno de palavras, ou de expressões, às vezes por mímica, ou por alguma coisa que lembre, uma comunicação no estilo libras, alguma coisa nesse sentido, ou por exemplo, formigas, abelhas, estes insetos que vivem em comunidade, existe algum tipo de comunicação entre eles, é sabido, por exemplo, que as abelhas, elas são capazes de criar uma série de movimentos, que talvez lembrariam a dança, que comunica para outras abelhas, o local onde é possível encontrar flores, para poder extrair o nécter, e por aí vai, as formigas fazem a mesma coisa, elas encontram, uma, duas formigas encontram ali um alimento, então de repente várias formigas estão ali, então há um tipo de comunicação entre esses animais, então como você diz que a linguagem é algo estritamente do ser humano? Bom, vamos lá, quando eu digo que existe um tipo de comunicação entre os animais, isso é verdade, isso não é mentira, é um tipo de comunicação, mas que é uma comunicação completamente limitada, certo? E limitada por um instinto específico, certo? Não é algo que pode ser ensinado, e que pode ser cada vez mais complexificado, aqui nós não estamos falando apenas de comunicação, nós estamos falando que uma comunicação complexa, ela acontece a partir de um estilo específico de comunicação, que é uma linguagem, e por linguagem, eu não estou traduzindo a idioma, certo? Eu não estou falando do idioma inglês, do idioma português, eu estou falando de uma série de elementos, certo? Elementos esses que podem ser letras, podem ser palavras, podem ser fonemas, podem ser sons, podem ser expressões, por exemplo, veja bem, esta expressão deste homem aqui, é uma expressão de felicidade, né? Essa expressão aqui é uma expressão de felicidade, esta expressão aqui é uma expressão de preocupação, né? Essa expressão aqui é uma expressão de espanto, o que está acontecendo, alguém tirando uma fotografia, não é isso? Essa expressão aqui também é uma coisa, talvez um pouco de vergonha, então veja bem, a linguagem acontece por diversos elementos, elementos estes, que o ser humano é capaz de significar, então veja bem, dar significados específicos, né? Esta fotografia, ela é rica em significados específicos, símbolos, signos, expressões, né? A expressão facial, a expressão da própria marca, aqui nós temos, por exemplo, essa fotografia que ela não é colorida, né? Mas, certamente, essa marca aqui, com essas estrelinhas aqui, deve ser alguma coisa vermelho e azul, ou azul e vermelho, né? Que lembra a bandeira norte-americana, com as estrelinhas lá, que lembra, né? A federação norte-americana e por aí vai, né? Que diz respeito ao patriotismo, diz respeito à noção de nação, né? Que eles têm, que eles prezam muito e por aí vai. Então, veja bem, a linguagem é algo muito mais complexo do que uma simples comunicação. A comunicação, ela se torna complexa, porque uma linguagem, ela é expressa igualmente de forma complexa. E tudo isso junto é possível ou possibilita, uma expressão de conhecimento igualmente complexo. O pensamento, ele se torna cada vez mais complexo, na medida que o ser humano é capaz de complexificar a sua linguagem, é capaz de complexificar a forma como ele significa, e como ele comunica estes significados. Tá certo? Então, é uma via de mão dupla. Um pensamento, ele é expresso na forma de uma linguagem, esta linguagem, ela retorna, criando ou proporcionando um tipo específico de pensamento. Então, nós vamos retroalimentando este processo aqui, que é o processo de construção do conhecimento. O conhecimento, ele é construído a partir disso, de um pensamento que comunica, de uma comunicação que gera reflexão, ou que gera novo pensamento, que mais uma vez é necessário ser comunicado. E essas comunicações, elas vão aparecer de diversas formas. Nós vamos ver lá na frente, inclusive, os processos culturais específicos, que demonstram, que o ser humano comunica e ele significa as coisas de distintas maneiras, quase que infinitas, as formas como o ser humano é capaz de comunicar e de significar as coisas. Para além do mito, inclusive, o próprio mito, ele é uma expressão de uma comunicação, de uma linguagem, e de significados que são expressos nesta linguagem. Tá bom? Bom, passando para frente, então, a gente tenta responder a essa perguntinha aqui, o que é linguagem. Né? Bom, a linguagem, como eu já disse, diz respeito a um pensamento que comunica e que cria isso que eu estou chamando aqui de retroalimentação. Tá certo? A linguagem diz respeito a isso. Então, veja bem, eu penso um pensamento que eu vou comunicá-lo, certo? E aí, neste processo de comunicação do pensamento, é que a linguagem, ela vai se expressar de diversas formas. Eu posso comunicar um pensamento de distintas formas. E isso vai depender do processo cultural, vai depender da sociedade, né? Eu posso me comunicar em português, em inglês, eu posso me comunicar por gestos, eu posso me comunicar por símbolos, eu posso me comunicar por expressões. E estas expressões, estes símbolos, estes idiomas, estes conjuntos de palavras, eles vão ter significados específicos de acordo com o tipo de sociedade específica que eu estou tratando. Tá certo? E esta comunicação, ela gera outros pensamentos que gera outra comunicação, então, vira um processo infinito. É um movimento, uma dinâmica infinita aqui, que cada vez que ela acontece, ela enriquece mais ainda o processo de linguagem. Mas em si, como eu posso dizer, então, como eu posso objetificar? O que é a linguagem? A linguagem, então, eu poderia definir da seguinte forma. A linguagem é um sistema de signos. Certo? É um sistema, ou seja, é algo quase que funcional. Tá certo? É algo que funciona a partir de elementos que eles têm uma interdependência entre eles. daqui eu tiro o termo sistema. E estes elementos que proporcionam este sistema, que proporcionam este sistema fechado aqui, essas funções, estes elementos, eu vou chamá-los de signos específicos. O que é que este sistema de signos eles fazem? Eles proporcionam uma representação de alguma coisa. Eu tenho signos que podem ser ícones ou icônicos, eles podem ser índices, e eles podem ser símbolos. Na leitura do material que eu vou deixar para vocês, vai estar explicado direitinho o que é cada uma dessas coisas. Mas, por exemplo, um signo que diz respeito a um ícone, ele tem a ver com a semelhança que alguma coisa possa trazer. Por exemplo, quando você está brincando com alguma criança, existe uma tela, existe uma parede que está iluminada, aí você vai e começa a fazer sombras com as mãos, a luz vai projetar na sua mão, lá você vai fazer um formato específico na sua mão, que vai projetar uma sombra na parede, específica. Então, a partir daquilo ali, a criança vê você fazendo aquele jogo de sombras, e ela diz, ah, isso é um cachorro, isso é uma ave, isso é um avião, é um coelho, é um sapo, sei lá o quê, é uma máscara, é um monstro, sei lá o quê. Então, veja bem, são signos que dizem respeito à semelhança. Quando alguma coisa se assemelha a algo, então eu tenho ali um ícone específico. Por exemplo, eu posso pegar o giz aqui, com vocês, eu vou fazer um desenho bem horroroso aqui, eu vou fazer esse desenho aqui, veja assim, são alguns traços que eu estou fazendo aqui, aí eu pergunto para vocês, bom, o que eu fiz aqui, neste exato momento? vou colocar aqui um negocinho aqui, colocar um negocinho aqui, e um toninho saindo. O que eu fiz aqui? Aí vocês vão dizer para mim assim, você fez um carro, será que eu fiz um carro? Eu fiz, foi traços, é algo digital, veja, isso nem existe, é um jogo de luzes, o que vocês estão enxergando aqui é luz, mas veja bem, eu fiz algo, representei algo, que vocês são capazes de reconhecer, é um signo, houve uma comunicação entre vocês e eu, está certo? através de um gesto específico que eu fiz com o mouse aqui, utilizando essa luz verde aqui que vocês estão enxergando, alguns traços, eu criei uma série de traços que juntos, eles se assemelham a um veículo, a um carro, então eu criei um ícone específico aqui, e vocês sabem o que foi comunicado, quando eu digo que existem signos, que a gente chama de índice, é quando existe uma relação de causa e efeito, como assim, como que eu posso exemplificar para vocês, causa e efeito, por exemplo, um dia nublado, então imagine aí, um dia nublado, as nuvens fechando, o céu azul não é mais azul, o dia está cinza, as nuvens estão escurecendo, bateu aquele friozinho, bateu aquele cheirinho, aquele cheirinho úmido, então vocês, esta representação, causa em nós, que somos capazes de nos comunicar por linguagem, uma sensação de que vai haver chuva, então veja bem, este índice, este elemento, isso pode aparecer, por exemplo, em uma música, pode aparecer em um poema, tem aquela música, por exemplo, do Djavan, que diz, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, veja bem, são palavras específicas que ele diz, e parece que nós sentimos o ambiente, que ele está colocando, um dia frio, realmente é um lugar, que você se aconchega, no sofá, na sua cama, então, tem um climinha gostoso ali, para você ler um livro, então veja bem, uma comunicação, quase que artística, aliás, quase que artística, não, ela é artística, ele não falou, eu não falo a chuva especificamente, eu não estou descrevendo para vocês, uma chuva específica, quando eu falei do dia nublado, eu dei uma representação para vocês, de um dia específico, das nuvens espessas, escuras, um dia mais frio, um cheirinho mais úmido no ar, e isso vai remeter em vocês, como uma relação de causa e efeito, uma sensação de chuva, eu não comuniquei chuva com vocês, ou eu comuniquei indiretamente com vocês, um outro tipo de signo, que eu posso trazer para vocês aqui, diz respeito aos símbolos, e talvez esse aqui seja o mais complexo, que a gente possa colocar, e por símbolo, eu posso dizer que é uma convenção arbitrária, como assim, uma conversão arbitrária, por exemplo, eu vou pegar aqui, e vou colocar alguma coisa aqui no quadro para vocês, deixa eu só aumentar essa letra aqui, eu vou colocar alguma coisa aqui para vocês, veja bem, eu vou colocar a letra G, a letra G, a letra A, a letra T, e a letra O, né, então veja bem, eu escrevi uma palavra, né, uma letrinha aqui que é encurvadinha, com um dentinho para dentro, um triângulo com um cortezinho no meio, um pauzinho com outro em cima, e um círculo, né, veja bem, gato, todo mundo aí imaginou um gato, né, eu dei, de forma arbitrária, por uma convenção, eu dei um som para este traço, que eu faço no papel, para este traço, para este traço, para este traço, que juntando, vão formar, né, o que eu estou chamando aqui de síbola, G com A, H, T com O, T, Gato, e esta palavra, né, este som, este fonema, gato, representa um animal específico, né, vou fazer um desenhozinho de um gato aqui, mais bonitinho, olha que gatinho bonitinho, que eu fiz, ó, tem um rabinho aqui, as patinhas, esse meu gato ficou bacana, então veja bem, isso é uma convenção arbitrária, né, no inglês, a convenção foi convencionado, arbitrariamente, que este animal, o animal que a gente chama de gato, lá não chama gato, lá chama cat. A forma como eu vou escrever, ela vai ser diferente. Em outros lugares é diferente. Então, veja bem, nós, seres humanos, somos capazes de nos comunicar principalmente a partir de símbolos específicos, que são convenções arbitrárias. Então, é convencionado, vai depender da cultura, vai depender da sociedade específica e por e vai. Aí, gestos, qualquer outro elemento que eu caracterize como sendo uma outra coisa. E isto tem que ser uma convenção arbitrária. Por quê? Porque foi dito que é daquele jeito, não tem uma explicação específica. Arbitrariamente, decidiu-se, a sociedade convencionou, uma convenção de que aquele elemento diz respeito a uma outra coisa. Então, isso é um símbolo. É quando um elemento representa uma outra coisa. Não necessariamente que tenha uma relação direta. Está certo? Então, isso é que vai ser o símbolo. Nós, seres humanos, nós vivemos em um mundo simbólico. Nós criamos e produzimos um mundo simbólico. Por quê? Porque o ser humano é o único animal capaz de estabelecer signos arbitrários, ou seja, símbolos. Como assim? Por exemplo, um animal é capaz de criar algum tipo de comunicação que diz respeito a causa e efeito, por exemplo. Quando o animal vê outro e mostra os dentes, aquilo ali talvez comunique aos outros animais que aqui ele está com raiva, que aqui ele está pronto para atacar. Talvez. Ou então, quando você está brincando com um gato, por exemplo, você joga uma luz na parede e o gato fica correndo atrás da luz. Talvez há uma comunicação ali de semelhança. Olha, tem um bicho ali, é um bicho, é um brinquedo ali que o gato vai querer brincar na parede e por aí vai. Mas o único animal que é capaz de dar símbolo, de criar e produzir símbolo, ou seja, estabelecer signos, já que o símbolo é um signo de forma arbitrária, o mundo, o único animal capaz de fazer isso é o ser humano. E o ser humano faz isso o tempo todo. A sociabilidade do ser humano é o tempo todo a produção de símbolos. Isso aqui vai ser importante para a gente, para a gente começar a compreender a noção de conceitos. E na filosofia isso é muito importante. O que é um conceito? Um conceito é algo que se expressa primeiro no pensamento, antes de se expressar na realidade. Antes de existir algo real, aquele algo é expresso no pensamento, certo? Ele é produzido no pensamento e ele vai ser expressado, vai ser comunicado na forma de um símbolo arbitrário. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, sei lá, eu posso fantasiar para vocês um extraterrestre, algo que nunca foi visto, nunca existiu, certo? Ou eu posso criar elementos específicos, por exemplo, um gato de dez patas. Eu estou comunicando algo com vocês de forma arbitrária, simbólico na verdade, não é arbitrário, de forma simbólica, estou simbologizando algo com vocês. Ou mesmo, por exemplo, a ideia de justiça. Veja, justiça é um conceito, está certo? É um conceito, nós vamos ver com a filosofia depois, com Platão, com o próprio Sócrates, que eu não conheço a justiça. O que é a justiça? Eu talvez eu possa observar elementos da realidade, do mundo concreto ou do mundo sensível, como vai dizer o Platão, que sejam justos, certo? Mas o que é a justiça? Inclusive, esta é uma pergunta que o próprio Sócrates faz, lá nos diálogos platônicos, lá nos diálogos de Platão, na República. Sócrates questiona o que é a justiça. A justiça só existe como um conceito, mas veja, é um conceito abstrato que o ser humano, ele, de forma convencionada, arbitrária, cria um símbolo, certo? Ou seja, cria um conceito, essa palavra, a palavra justiça, é um conceito, certo? Que nos serve para expressar o pensamento e para comunicar. Então, eu digo para você, olha, você está sendo uma pessoa justa, ó, essa atitude foi injusta, né? Precisamos buscar a justiça social, precisamos buscar uma justiça econômica, né? Tal pessoa foi punida de tal forma, isso é injusto. Veja bem, nós estamos comunicando o pensamento, estamos, está havendo aqui uma construção simbólica de linguagem, simbólica de pensamento, então nós vivemos em um mundo simbólico. Da mesma forma, eu posso trazer outros conceitos, né? Como o conceito de amizade, como o conceito de amor, como o conceito de belo. Veja bem, melhor do que o conceito de justiça, o conceito de beleza talvez seja interessante para a gente poder compreender aqui o que é uma convenção arbitrária, né? Então, veja bem, se eu for fazer uma análise comparativa de períodos históricos específicos, né? Hoje, nós vivemos em um mundo, um mundo de consumo, um mundo em que valoriza o corpo magro e atlético de homens e mulheres. Está certo? Então, nós consumimos este padrão de beleza. Isto é convencionado. Está convencionado que este corpo, o corpo magro e atlético, é sinônimo de beleza. Mas, se eu voltar no tempo, em outro tempo histórico, em outro período histórico, isto não era verdadeiro, não era verificado, na realidade. Nós já passamos por períodos históricos específicos onde se valorizava o corpo não atlético, né? O corpo mais gordinho e por aí vai. Ou, então, eu posso comparar sistemas culturais distintos, né? Onde, em um lugar, algo é considerado belo, algo é considerado bom. Em uma outra cultura, aquele algo já é sinônimo de coisa ruim, de coisa feia, de coisa estranha, de coisa esquisita, né? O que uma outra cultura me aponta como sendo belo, eu que pertenço a uma cultura distinta, talvez eu vou estranhar, eu vou achar aquilo não bonito, eu vou achar aquilo estranho. Eu posso citar aqui, por exemplo, culturas distintas, né? Culturas diferentes, culturas chamadas de exóticas, né? Que poderia trazer para a gente esta revelação, por exemplo. Tá certo? Então, veja bem, é um conceito, o conceito de beleza existe para uma cultura e existe para outra cultura. Tá certo? Mas o que está convencionado como sendo o belo para uma cultura será convencionado como belo em outra cultura de forma distinta. Então, eu tenho um elemento, eu tenho dois elementos específicos, certo? Uma cultura enxerga aquele elemento como feio, a outra cultura enxerga aquele elemento como belo, tá certo? E o segundo elemento, a mesma coisa. Então, isso aqui diz respeito, demonstra para a gente que o ser humano, ele vive no mundo de símbolos o tempo todo, ele produz símbolos, ele se comunica e todo o processo de linguagem do ser humano, ele vai se dar a partir de símbolos específicos. Bom, passando para frente, então, a gente começa a entender, então, o processo de linguagem se relacionando com o processo de pensamento e entendendo que isto, né, essa junção aqui é o que me traz o conceito de cultura, a própria cultura, né? Então, veja bem, a linguagem, ela acontece de diversas formas, né? Eu posso ter linguagens de distintos tipos, né? A linguagem informática, por exemplo, vocês que estão estudando informática aí, vocês vão entender que existe uma linguagem específica de programação, por exemplo, né? A linguagem de máquina, talvez o que a máquina entende, né? Para um software rodar, para um software funcionar especificamente, vocês têm que colocar um certo conjunto de símbolos específicos, existe uma sintaxe específica, ou uma semântica específica, né? Que crie um significado lógico que a máquina entenda, por exemplo, existe uma linguagem matemática, onde eu convencionei, por exemplo, que este elemento aqui, este símbolo aqui, diz respeito à soma, esse aqui diz respeito à subtração e por aí vai, né? A matemática também possui uma linguagem específica, existe uma linguagem artística, eu posso voltar naquela fotografia que a gente viu no início da aula, por exemplo, né? A fotografia em si, ela é artística, porque o artista, a pessoa que clicou aquela fotografia ali, ele foi capaz de observar a contradição e comunicar essa contradição, houve uma perspicácia, houve um conjunto de elementos ali que revela a arte do fotógrafo, a percepção do fotógrafo para poder clicar, para poder fotografar, para poder registrar um evento específico, uma contradição específica, existe a linguagem escultórica, onde nós criamos, esculpimos, né? Mesmo, né? Criamos um elemento tridimensional, a partir de algo bruto, se lapida, alguma coisa que comunique, que comunique algo. Então, a linguagem, e etc., né? A linguagem, ela pode acontecer de diversas formas. Agora, mais importante do que o modo ou o tipo de linguagem que está sendo produzido é a semântica, ou seja, são os significados que cada um dos elementos que compõem essa linguagem vai ter. E significado é uma produção humana, né? Deixa eu voltar, que eu vou ir riscando aqui. Significado é uma produção humana, né? O ato de significar as coisas, de dar significado, de dar sentido, né? De colocar como perceptível uma comunicação específica em algo, é algo passível apenas do ser humano. O ser humano, ele é capaz de fazer isso, de juntar elementos, né? E a junção de elementos significar algo, né? Eu posso me expressar um significado a partir de uma expressão matemática, por exemplo, né? Então, dois mais dois significa quatro, né? Houve uma expressão, houve uma comunicação aqui de um número mais outro número, né? Uma junção dos dois que representam um terceiro número e por aí vai, né? Na informática, a mesma coisa, na arte, a mesma coisa e por aí vai. Bom, linguagem e pensamento, então, são dois elementos que eles se completam, né? Porque o pensamento, ele se expressa na linguagem e a linguagem é aquilo que produz o próprio pensamento ou que permite, né? Que este pensamento, ele se produza. Dentro da ideia de pensamento, eu tenho dois tipos, eu consigo classificar dois tipos, que é o pensamento dito concreto e o pensamento dito abstrato, né? Vamos tentar entender cada um dos dois. Por pensamento concreto, eu tenho todo tipo de percepção sensível. Veja bem, por pensamento concreto, eu tenho todo tipo de percepção sensível. como assim? A percepção sensível é aquela percepção material que você sente, é sensível, você sente na sua experiência com o mundo, na sua experiência com a materialidade, na sua experiência com as coisas, né? O pensamento concreto é um pensamento que ele não é, ele não é exclusivo do ser humano. Outros animais, né? Os animais, de forma geral, eles podem produzir este pensamento concreto. Então, veja bem, se você, se você, se alguma coisa bate em você, né? Você vai sentir uma dor específica, né? Então, essa dor, essa percepção sensível que você teve aqui da dor, ela produz um pensamento específico em você, uma associação com o cachorro vai acontecer a mesma coisa, né? Se você, o cachorro fez alguma coisa e você pegou uma pedra e jogou naquele cachorro, aquele cachorro ele vai ter uma percepção sensível de alguma coisa que vai gerar um pensamento. A próxima vez que você pegar uma pedra vai criar uma associação, né? Uma associação de que aquilo vai causar dor ou ele vai sair correndo ou ele vai querer te atacar para poder evitar aquele processo, né? Então, o pensamento, ele acontece por uma percepção sensível. Essa percepção sensível, ela tem de várias formas também. Agora, existe o pensamento abstrato. Este, sim, é um pensamento exclusivo do ser humano. Por quê? Porque a percepção do... Aliás, não existe uma percepção para a construção do pensamento abstrato. O pensamento abstrato não se dá a partir de uma percepção, né? Ele não é perceptível. É um pensamento conceitual e racional. Então, veja bem, na linguagem, na comunicação, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive, né? Eu estou aqui na minha casa com um jogo de luzes específicos, né? Que é o computador, né? Um instrumento de comunicação aqui, onde nós estamos colocando palavras, eu estou colocando aqui fonemas, né? Estou saindo sons da minha boca, mais sons esses que vocês são capazes de significar, né? São vários sons que eu estou emitindo aqui, estes sons estão organizados dentro de um sistema específico que vocês são capazes de significar e de compreender. Veja, o pensamento que vocês estão tendo neste exato momento é um pensamento abstrato. É um pensamento conceitual e é um pensamento racional. Eu não consigo ter um diálogo com o meu cachorro e o meu cachorro compreender o diálogo. O meu cachorro talvez compreenda um comando específico, né? Que é perceptível, né? Talvez pela expressão, pela forma rígida, áspera, ou pela forma mansa, doce, que eu me comunico com o cachorro, o cachorro compreende. Talvez não é tanto a palavra em si, que pode ser que aconteça também, alguns animais conseguem ter essa percepção específica, né? Mas não é complexa, ela não é complexa em si. O pensamento abstrato, então, é um pensamento único e exclusivo do ser humano. E este pensamento, ele vai se manifestar na linguagem específica, por exemplo, né? A linguagem informática, matemática, artística, específica e por aí vai, são linguagens conceituais que o ser humano é capaz de compreender dentro de uma perspectiva abstrata, não dentro de uma perspectiva concreta, sensível. Por exemplo, este elemento que eu fiz aqui, né? Representa dois. O dois é um conceito. Não existe a realidade o dois. Eu posso ter duas pedras, eu posso ter dois copos, eu posso ter duas canetas, certo? Mas a ideia de dois, que é diferente da ideia de três, isto só é possível a partir de um pensamento, de uma construção de um pensamento que a gente chama de abstrato. Um cachorro não consegue ter essa noção de dois, de três, de quatro, né? O ser humano, ele é capaz, porque ele constrói, né? São símbolos, como eu disse, símbolos arbitrários, convencionais, que nós construímos, que nós significamos e que nós damos complexidade a partir do momento que nós somos capazes de pensar de forma abstrata, tá certo? Então, de forma resumida, eu posso dizer para vocês que a linguagem, ela é simbólica, ela é estruturada e ela é adequada à cultura. Ela é simbólica pelo elemento que nós já vimos, né? Nós construímos símbolos específicos, nós construímos elementos que é convencional, né? Que é arbitrário, que vai ter significados que vão ser igualmente convencionados e arbitrários. E nós utilizamos o tempo todo os símbolos para nos comunicar. Nossa linguagem, ela é estritamente simbólica e é esta linguagem simbólica, este mundo dos símbolos que faz com que nós sejamos capazes de construir um pensamento abstrato. Ela é estruturada porque ela é racional, a linguagem ela diz respeito a um conjunto, a um complexo conjunto destes símbolos que faz sentido, que passa a fazer sentido específico. Então, a linguagem ela não é aleatória, estes símbolos eles não são aleatórios, eles estão organizados dentro de uma perspectiva estrutural, certo? Onde cada coisa acaba encontrando o seu espaço específico, a sua percepção específica. Eu não posso aqui vir para a aula e falar palavras aleatórias com vocês. As palavras que eu estou utilizando tem que ser palavras que vocês possam ser capazes de significar, de compreender o modo como eu organizo essas palavras, até o tom de voz com que eu faço isso, o slide que eu estou preparando aqui, os movimentos que eu faço com essa luzinha, as setinhas que eu coloquei, tudo isso diz respeito a significados específicos que veja, é capaz de transmitir uma comunicação, está certo? Isto é algo estruturado, isto, tudo que vocês estão vendo na tela do computador aqui, é algo simbólico e arbitrariamente estruturado, de modo que propicie em vocês, neste exato momento, um pensamento abstrato. Nós estamos produzindo isso exatamente neste momento. E por último, a linguagem, ela é adequada à cultura. Por quê? Porque cada cultura vai ter a sua estrutura simbólica e os seus símbolos específicos. Este processo aqui é bastante importante, por exemplo, quando a gente estiver estudando elementos que dizem respeito à cultura, que dizem respeito à antropologia, onde a gente enxerga sociedades que possuem símbolos e estruturas específicas de pensamento, de organização desses símbolos, que nos é estranho. Quando algo nos é estranho, a gente tende, é uma tendência que nós temos a ignorar, a dizer, ah, isso é bobagem, isto é idiotice, isto é infantilidade, né? Simplesmente porque aquela comunicação ela não nos atinge. Aqueles símbolos não é compartilhado pelos meus iguais. E eu esqueço de que, da mesma forma que eu posso enxergar um complexo simbólico estruturado de uma cultura e menosprezar, a recíproca é verdadeira, né? Nós não somos naturais, o ser humano não é um ser natural, a sociedade, aliás, não é algo natural, é algo simbólico, é algo que é construído. Então, veja bem, não existe a sociedade neutra, né? Existe uma tendência nesse processo de globalização, né? de significação, de tentativa de significação da sociedade como em processo de evolução, onde existiriam sociedades primitivas, arcaicas e sociedades civilizadas, né? Então, há uma percepção aí de que o mundo ocidental é o mundo neutro, né? E os demais mundos, as demais culturas são culturas que vivem de símbolos. e nós esquecemos que todas as realidades humanas são simbólicas, né? A diferença está nos símbolos e na estrutura desses símbolos. Então, uma cultura específica vai ter elementos simbólicos específicos com significados convencionados e significados de forma específica e arbitrária por aquela cultura, certo? E aquele conjunto de símbolos vai se estruturar dentro da perspectiva daquela cultura. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a minha cultura. e com as nossas subculturas e por aí vai, tá certo? E disto, deste elemento aqui, eu tiro a percepção da junção daquilo que eu chamo de estrutura de pensamento. Por que eu circulei isso daqui? Porque o tempo todo nas nossas aulas eu vou falar com vocês sobre estrutura de pensamento. Então, vejam bem, agora os cachorros aqui da minha vizinhança começaram a latir só para atrapalhar a minha gravação de aula. Relevem. Por exemplo, quando eu falo com vocês que nós, dentro da filosofia, estamos tratando das escolas filosóficas, por exemplo, ou da história da filosofia, que eu digo para vocês assim, vigorou do século 6 a.C. até o século 5 d.C., vigorou o período que nós chamamos de filosofia antiga. esta, neste período, existe uma estrutura de pensamento. Aí, a partir do século 5, até o século 15, depois de Cristo, nós temos a chamada filosofia ou história medieval, onde vai prevalecer uma outra estrutura de pensamento. Do século 15 até o século 18, século 19, nós temos a sociedade moderna, que vai vigorar uma terceira estrutura de pensamento. E, a partir de agora, estamos vivendo uma contemporaneidade que possui uma outra estrutura de pensamento. Então, sempre que eu usar esse termo, estrutura de pensamento, eu estou falando com você sobre isso, sobre os símbolos específicos deste recorte histórico e temporal e factual, das estruturas específicas às quais, ou a parte das quais, estes símbolos estão organizados, certo? E o modo como isto aqui se adequa à cultura específica de um período histórico ou de uma localidade específica. Está certo? Então, vejam bem, a forma como as coisas são significadas, os significados não são estáticos, eles não são ad eternum, está certo? Eles são modificados ao longo do tempo, como, por exemplo, eu falei com vocês lá sobre o padrão de beleza. beleza, né? Então, num tempo remoto, o padrão de beleza era o corpo mais cheinho, o corpo com mais gordura, que representaria fartura, representaria riqueza, representaria saúde, e por aí vai. Hoje, nós temos um outro processo de significação do símbolo do corpo. O corpo humano é algo construído também. O corpo humano não é apenas uma expressão fisiológica da existência humana, não é apenas uma expressão biológica, orgânica da expressão humana. Nós significamos o nosso corpo. Basta a gente perceber que homens e mulheres se vestem de formas distintas, se arrumam, se colocam adereços específicos de formas distintas. Por que isso acontece? Porque nós damos significados específicos ao corpo. Então, o corpo humano possui significados. Então, a forma como nós enxergamos o corpo humano também possui significados. Então, daqui eu estou tirando a expressão corpo belo ou corpo feio. A expressão de um padrão específico de uma época ou de uma estrutura de pensamento específico de uma época, não apenas de época, porque se eu falar apenas do processo temporal, fica parecendo que o mundo é linear. Diz respeito a uma época e a um espaço específico. Está certo? Porque pode ser que, numa mesma época, lugares específicos da Terra possam ter e possam dar significados distintos a mesmos elementos. Está certo? Bom, era isso que eu queria tratar com vocês. é importante esta videoaula que nós tivemos aqui agora, porque a partir dela nós começamos, nós estamos estudando filosofia, nós estamos estudando o processo de construção do conhecimento e parte importante ou talvez a mais importante deste processo de construção do conhecimento é o modo como este conhecimento é expresso. Ele é expresso a partir desses dois elementos que eu falei com vocês, pensamento e linguagem. Está certo? Então é importante que nós tenhamos essa compreensão. A professora de literatura, a professora Dina, vai poder também trabalhar isso com vocês de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva literária, gramatical e por aí. Está bom? Espero que tenha sido proveitosa a aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Está certo? Então é isso aí. Abraços para vocês e bons estudos.